Oi gente, tudo bem? Olha só a minha vassourinha aqui penduradinha. A gente tá aqui dentro do carro, eu e a Laura, de frente pra praia. Aqui a câmera não dá pra filmar aqui, o Mário tá aqui na frente, depois a gente mostra. E a Laura comprou uns cookies. Aí a gente vai provar aqui esses cookies com vocês, vai fazer um vídeo aí provando cookies com vocês. Parece ser bem gostoso, foi R$ 53,00. Quantos cookies vem, Laura? Cinco? Seis. Seis cookies, que um a mais que veio... É, que ganha de liapa. Tá, vamos pegar o pequenininho que veio de graça. Ai, que bonitinho, ó. Ele tem um... Ele vem embaladinho com a imagenzinha aqui. Eu vou guardar todos os adesivinhos. Isso. Gruda no meu negocinho. Não, eu quero usar no meu papinho. Ah, tá. Pronto, eu tô com vontade. O primeiro... Nossa, ele é bem gordinho, mostra como ele é. Ele é bem gordinho. Nossa, ele que tinha trivão o cheiro. Hum, delicioso. Esse aqui é o do... A gente não é o moço? É. Corta assim na frente do vídeo aqui. Eu tô de luva, tá, gente? Ai, que bonitinho. Ah, não, não, não. E tá escrito. Deixa eu ver. Alegria em cada pedacinho. Ai, depois eu achei. O melhor momento do dia chegou. Chegou mesmo? Vem com o desenho. Ai, peraí. Deixa eu ver, peraí. Cara, tem um cheirinho surreal de bom. Cara, ó. Olha. Nossa. É tipo... Nossa. Nossa, ele vem recheado com branco e preto. É, esse aqui é o do... Ai, que delícia. Eu quero o do branco também. Esse daqui é tipo... Eu não sei se vocês vão conhecer. É a trend que tá viral no TikTok. Do crumble cookies. É igualzinho. É a versão brasileira, assim. Da hora. Nossa, ele derreste na boca. Delicioso. Muito bom. Eu gosto de Tinder. Come. Nossa senhora, a gente não almoçou. Eu tô com fome. Eu vou comer todos os cookies da hora. Ah, vai. O próximo... Ela quis fazer provando comigo. A gente vai fazer o caramelo belga por último. Não, o pistache e o caramelo belga por último. Tem pistache também. Tem. Vamos pegar o de s'mores. Ou o de s'mores. Vamos ver. A gente tem o de s'mores. Que bonitinho. Ele vem embaladinho em uma versão maior. A gente tem o de... É claro, né? É maior. É 100 gramas isso. A gente tem o de s'mores. A gente tem o caramelo belga. Ah, tá. Vem o nome. Na etiquetinha. Que bonitinho. Aí a gente tem... O pistache, que é o que eu mais tô ansiosa. O red velvet. Ela falou pra comer tudo. E o último que é de Nutella. Nossa, tudo isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, de Nutella não... Acho que de Nutella é o que a gente vai provar por último. Primeiro, né? É. Que é o mais tradicional, assim. E a gente vai só provar ou vamos comer ele inteiro? A gente só prova e depois come, né? Se não... Se não, não vai caber os outros. Ai, não. Por que eu botei o outro? Porque ele é bem recheadinho. Ele é super recheado. Aí depois a gente decide quem fica com qual. Ele é bem recheadinho. Tá ficando assim a minha capinha. Tá colocando a minha capinha. Nossa. Esse aqui é assim. Tá bonito. Esse aqui tá frio. Abre ali pra ela, assim. Abre aqui. Segurei aqui embaixo. Abre aqui. Uau. Nossa senhora. Meu Deus, uma bomba. Pera aí. É o pedaço de manhã. Tu quer o pedaço de manhã? Tu quer o pedaço de manhã? Não foi tu que falou que era só provar? É, mas depois o canão vai comer sua metade. Tá frio, ele podia estar quentinho, né? Deixa eu ver. Então é de Nutella. Mas é gostoso. É super gostoso. Olha isso, ele é puro recheio. E a massa é bem levinha, bem molinha. Agora vai ficar grudando a Nutella no papel. A gente lambe depois. A gente lambe depois o papel. Acho que eu vou fazer isso agora. Eu embalo de volta aí, gente. Ah, tu tá tirando as etiquetas, né? S'mores ou Red Velvet? O que que é cada um? Vamos no S'mores que eu tô... Não, vamos no Red Velvet. É mais tradicionalzinho. Eu quero saber o que que é cada um. Red Velvet, mãe. O bolo igual aquele bolo lá. Ah, o vermelho? Uhum. O bolo vermelho com creme branco? Nossa, esse aí deve ser bom. Enorme também. Pode ser que seja bom. Segura embaixo. Olha o carro com o vidro todo embaçado. A gente tá respirando aqui dentro. Tá uma chuva lá fora. Não, nem... Chuva forte, mas tá vários dias chovendo. Hum, tanto faz. O certo era a gente dividir uma metade dessa em duas, pra deixar um inteiro desse aí, pra não ficar picando e dobrando tudo junto. Tá bom, tudo cheio. Divide esse aqui, ó. Mais fácil. Até agora... Me espera! Hum! Seria melhor com leite. Esse daqui, sim, com leitinho, seria melhor. Tomar com leite... Ele com leite ninho? Não. Tomar com leite, molhado no leite? Uhum. Brigadeiro doce. Ele é mais suave, eu achei. Uhum. Dos outros, a massa dele é mais suave. E o creme é um creme, tipo... É um brigadeiro branco. Brigadeiro branco molinho. Olha esse creme aqui, gente. Não sei se esse bolo é com brigadeiro branco. É um ou outro creme nesse bolo. É um cookie normal esse, bem dizer. É um cookie recheado, assim, normal. Mas eu gostei. Gostoso. Vamos no de smarx. Smarx, eu acho que... Vou ver, vou descobrir na hora. Eu acho que vai brigar comigo. Chocolate com pimenta? Não! Ah, meu Deus, marshmallow. Chocolate com marshmallow. Esse aqui, sim, tu vai ter que segurar. Chocolate com marshmallow. Não tá quentinho também. Não, esse aí, ele... Eu devia ser quente, esse. Esse aí é... Fútil. Sabia o que eu ia fazer. Isso aí tinha que ser quente. Isso aí não precisava. Vamos ver o sabor dele. Tem que provar com um pedaço de marshmallow, né? Eu sei, eu tô tirando... Cheers. Cheers. É um cookie normal. De chocolate. Mas o marshmallow ele faz... Ele dá um efeitinho. De... Assim, tostadinho. Ele parece merengue. Sabe? Suspiro. Mas é pouco marshmallow, né? E eu acho que tinha que ser quente. A gente tinha que levar pra casa depois e esquentar tudo, né? Na real, na real, eles estavam quentes. Só que a gente demorou quase meia hora pra ir buscar eles. Então eles esfriaram. Então, essas metades a gente prova em casa quente, na airfryer. Aí a gente dá até pra provar. Que cara é essa? Não quer dividir mais? Vamos de... O de caramel? Não, o de... É que eu acho que o de pistache é o que eu tô mais animada. Então dá o de pistache. Não. Então dá o de caramel, né? É estranho comer, provando assim, um de cada que tu não saboreio, sabe? Saborei assim. Queria tá com uma coquinha. Queria tá com uma água. Coquinha. Eu podia até comprar. É, não comprou, ratiou. Vou começar a fazer coleção depois. Vai? Vai começar a comprar direto. Gorda. Fala ela que falou que ela não ia comer nenhum e agora tá querendo comer todos comigo. Eu vou comer em casa depois que estiver quente. Esse é assim. Esse é de... Cacau e caramelo belga. Nossa, esse aí é pra ser bem gostoso. Porque esse foi mais caro. Esse foi R$3,00 mais caro que todos. É assim por dentro. Todos é R$10,00 e esse foi R$13,00. Hum, tem cheiro de amêndoa. Não tem cheiro de amêndoa. Tem. Tem. Ai, quero saber. Não tem cheiro de amêndoa. Onde que ele tem o caramel? Hum. 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 Não me identifiquei. Aqui tem caramelo. Hum. Isso é o caramelo. Parece amendoim. Hum. Não é muito meu paladar. Parece caramelo belga. É. Achei que ia ser melhor. Ela nem continuou comendo a metade dela. Podia ter pego de Skittles. Não Skittles. Mas o que é esse branco? Se é capral. Belga. Ah, é o celular de branco belga. Com. Nossa, me dando um revertalho na barriga. Tá, para de comer. Para de comer. Não come inteiro. É o último pedacinho, ó. Agora. Nossa. O melhor. Nossa. O rei dos reis. Meu Deus. Nossa. Daqui a pouco eu vou ter que sair correndo pro banheiro. Comprar mais uma, minha capinha já tá cheia. Hum. Eu compro mais uma, minha capinha já fica cheia. Nossa. Ai, minha coraçãozinho. Coraçãozinho? Em cima? Uhum. Uhum. Gente, na hora que eu fiz isso. Esse aí eu tô... Esse aí eu tô... Ah, vai, parte. Esse aqui tem bastante recheio. Olha! Olha! Pistachudo! Cheers. Cheers. É gostoso. Eu só comi tudo junto. Gosto de abacate. Comi tudo junto. Isso daqui tá gostoso. Só que eu acho que... Por ser a pasta do pistache que eles fizeram o brigadeiro... Tinha que ser... Tinha que ter os pedaços de pistache. É, eu acho que ele perdeu um pouco o brilho, assim. É só um creme. É gostoso. Mas eu acho que poderia ter os pedacinhos. Tem um sabor de produtos de limpeza com... Com abacate. E... Eu achei gostoso. Creme de baunilha. Mas... Sabe, ele tem uma textura de creme. E não tem textura de brigadeiro. A textura dele é de creme. É. Sabe aqueles creme... De sonho, assim. De sonho, é. É. Creme de sonho mais gostoso. Uma coisa que a gente não pode reclamar dessa marca... É a massa deles. A massa é boa? A massa é muito boa. É uma massa, assim, de baunilha. Super suavezinha. Derrete na boca. É uma... Maravilha essa massa. Tem gosto de água tratada. Sabe a água da torneira? Eu acho que o melhor... Não, não tem gosto nem aqui, nem na China. Eu acho que o melhor de todos... De pistache. Foi o de Nutella e aquele lá que a gente comprou, que veio de graça. Que foram os tradicionais, né? Eu acho que foram os tradicionais. De pistache, o que que é isso? Bota só um corante dentro do creme. É pra você só gosto, sabor, corante, sabor, pistache. Porque o certo era pra ser, tipo... Pelo menos é a sementinha do pistache. Não, é que eu acho que não foi feito com a pasta do pistache. Porque, tipo... Tem lugar que faz com a pasta. É isso que eu tô falando. Deve ser um corante, sabor, pistache. Não é corante, mãe. Claro, corante no creme feito com água de torneira. Aí a gente pode me cancelar, mas é o real? Eu tô sendo real? Esse aqui, de Belga. Até eu gostei de todos. Eu acho que eu gostei mais de... Eu acho que a gente não sei o que foi mais gostoso. Talvez o de marshmallow gostei. Não, o bolo... O bolo bem-vindo também. Não sei. Ah, não. Eu gostei de precisar aí com pistache. Eu acho que eu provei tudo junto. Já misturou só com o Ju, não sei mais. Se eu comesse só um... Não acho que ia ser diferente. Porque a gente foi provar o pistache lá depois que eu já tinha comido um monte, né? Mas é esse pistache aí. De verdade. Eu acho que os maiores... Qual que foi o melhor? A gente não deu nota, né? Não tinha que ter dado nota. Nota 3 de 10, o pistache. Não, até um pouco mais é por causa da massa que é boa. A massa é très gostosa. Ui, tô deixando que a massa... Pro de pistache, eu dou uma nota de 6. É, pode ser. Ela tá olhando com uma cara de tanto noxo. Ai, nenhum é 10. Só talvez... Não. É assim, aquele primeiro é 10. Ai, porque eu já tô cheia. Eu não consigo dar 10. Não, mas tipo, lembra do sabor. Não come de novo. Ó, esse aqui tá bom. Agora tá bom, antes não tava. Ai, gente, a gente vê pela área assim, eu confesso. Nenhum com... Viu, o sal não conseguiu nem comer. Nenhum com sementinha. Tinha um com sementinha. Eu perguntei se tu pediu. Podia ter sido um com amendoim. Tinha um chocolate branco com nozes. Não, não é nozes, não. Depois de antiprestígio. M&M's. Vamos fechar tudo direitinho. Não, daí ficou tudo assim. Mas esse senhor... Não, embala aí. Eu não vou fechar o meu... Eu não vou tirar os meus bagulhinhos. Tá. Não, tô falando... É o de pistache. O de pistache é uma nota 6. Sobre 10. 6 e 10. Porque eu acho que o creme dele poderia ser um pouquinho melhor. E parece que eles fizeram o creme só com... Eu vou continuar com medo. Parece que fizeram o creme só com... Como é que se chama? Com água e corante. Água e torneira e corante. Parece que o sabor é tipo o sabor de essência. Não é o sabor do pistache em si. É um sabor bem artificial de pistache. Agora, esse de Belga, que a mãe tá segurando... De Belga, chocolate branco com caramelo. Eu achei gostoso, só que pra mim é um pouco enjoativo. Apesar de eu gostar muito de... É, se comer só um... Eu acho que só um, né? Porque já é 10 reais cada um, né? Então não dá pra ficar comendo muito. A gente só pegou mais pra... Porque os olhos da Laura. Não, é porque eu fiquei vendo cookies a semana inteira. Eu tive que... Ela teve que me pagar em mensagem, em massagem esse dinheiro, né? Tá, agora esse aí... Esse daqui eu não... Pra mim dá... Eu dou 8 de 10. Eu dou um 7 de 10, porque pra mim foi um pouco enjoativo. Tá. E eu não gostei muito da massa do cacau. Achei muito forte. O do S'mores. Esse aqui, gente... Eu dou um 8 e meio. Eu dou 9 de 10. Eu dou um 8 e meio. Eu gostei. Apesar de que eu achei bem... Ainda critiquei. Ela criticou. Eu sabia que ela ia... Critiquei, mas eu acho que ele derretidinho vai dar boa. Eu vou dar um 8 e meio. Pra não dar 9. Porque eu não fui muito fã de ser com chocolate amargo. Eu gostei, porque é bem doce a massa. Eu achei que poderia ter sido com chocolate amargo. Eu não gosto de chocolate amargo. O Red. Aqui pecou porque fez o brigadeiro, né? Não sei se... Eu acho que quando a gente comeu o bolo, não é com brigadeiro. Às vezes isso é. Ai, não sei. Mas eu achei que ficou muito enjoativo. Assim, o brigadeiro de Deus ficou enjoativo. Mas a massa, ela é mais suave. É, a massa é tudo... Eu acho que isso deu um bom contraste. Esse aqui eu dou 8 de 10 também. Eu acho que dá um bom contraste, assim. Esse eu dou... Eu dou um 8 também. Eu acho que o único que eu vou dar 9 é o que eu vou dar 10. Ah! O de... Nutella é Nutella, né? Eu vou dar... Nutella, tipo... É que eu acho que... A Nutella a gente tem que ter 10. Porque Nutella é Nutella, né? Mas a Nutella... Tá bom, pra mim eu vou dar 10 pra Nutella porque tá gostosinho. Eu acho que não chega nem a ser um cookie de Nutella. Isso é mais um biscoitinho amantegado. E ele tá bem cheio. Deixa eu falar. Eu acho que esse de Nutella é mais um biscoitinho de baunilha recheado com Nutella. Não chega a ser bem um cookie de Nutella porque não tem as gotinhas de chocolate. Então, pra mim foi muito gostosinho porque deu o balance da massa gostosinha, docinha, no ponto que tem que ser e o recheio doce da Nutella. Então, pra mim... 10 também. 10 também? Agora, o primeiro... E o primeiro... De que que era o primeiro que eu esqueci? Era o do... De deixa eu... Ah, eu não proivei a vida de chocolate branco. Só veio no teu aparte de chocolate branco. Não veio chocolate branco na minha parte? Não, e sim que eu vi. Era chocolate branco e preto. Eu falei ainda no teu tem branco. O primeiro não vale porque eu tava com muita fome. Não. Ele valeu sim. Ele tinha um gosto de... Chocolate branco... Gente, é que tipo assim... Chocolate branco e preto e Nutella... Não tem erro, né? São os gostosos. Agora fazer um de pistache, gente. Tem que ir pra fazer um de pistache, gente. Tem que comer o pistache pra poder fazer alguma coisa de pistache. Porque colorante de pistache só não é saborizador de pistache. Eu ia comprar um ao invés do de pistache. Pode ser o saborizador, mas tem que ter pelo menos uma sementinha dentro, né? Eu ia comprar um no lugar do de pistache. Que era um de chocolate com aquele salgadinho, sabe? Salgada. É. Que tem o pequinho de sal que a gente compra. Deixa eu mostrar. Sabe esteinho, mãe? O stick? É. Oh. Meu Deus. Aí também... Mas tipo, essa loja tem várias opções de várias coisas. E de vários sabores também. A gente comprou... Aqui tem uma caixa de doce também. Que já tá no carro de antes já, que ela é formiguinha. Isso aqui é... Eu vou botar os adesivos aqui dentro. Macarrons. Le petit. Macarrons. Eu comprei... Caro também pra caramba. Esse aqui sim foi caro. Doce, doce, doce. Isso sim foi caro. Pura açúcar. Pura açúcar. Macarrão é puro açúcar, né? Não. Esse daqui sim foi caro. Esse daqui eu tenho que admitir que foi caro. Esse daqui eu peguei nove reais cada um. Foi caro. E é desse tamanzinho, né? Esse aqui é um... Esse aqui é um negócio desse tamanho. E que tipo, se tu quer um tamanho... O de... O maior que isso daqui foi cinco... É cinco reais. Um cookie maior que isso daqui é cinco reais. Mas valeu a pena. Porque esse sim tinha um gosto de pistache. Eu comprei um de pistache. Tá bom. A gente leva pra casa e o que a gente não comeu a gente dá pra vó. Esquenta lá. Vó vai curtir. E é isso. Agora a gente tem que ir no mercado. Já comemos, já fizemos aí. Vamos no mercado agora. Deixa eu mostrar pra vocês como tá o mar. Aqui na frente. Tá bem agitado. Olha só. Era isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, me falem aí nos comentários que eu posso trazer mais. A Laura tá disposta a fazer uns vídeos comigo. E é isso. Beijo, tchau e até o próximo. Tchau.